O que é a presença da Taça? A cereja no topo do gol, é uma competição que o clube não ganha há 50 anos, vem de uma final no ano passado em que esteve muito próximo de vencer e realmente era transformar uma época muito boa, uma época fantástica se vencêssemos amanhã. Em relação ao facto de não termos perdido, eu penso que para este jogo isso vai contar rigorosamente nada. É um jogo que já diz-se diferente, é um jogo onde todos os jogadores vão ter uma motivação extra, onde vamos disputar num ambiente realmente fantástico, portanto não vai contar rigorosamente nada. Vai ser o meu último jogo da época, né? Pela banalha. Não sei do meu futuro, mas só estou focado no jogo de amanhã. Eu acho que a equipe, acho, não tenho certeza, a equipe está tranquila, apesar de ser uma equipe jovem, já demonstrou que é uma equipe grande e com bastante ambição. Sim, com certeza, acho que os erros acontecem, por isso que o futebol tem essas coisas, todo mundo não esperava de a gente perder aquela taça, a taça já estava quase na nossa mão, só voltou a fechar um dedinho, mas é coisa do futebol, isso acontece, acho que os erros acontecem no futebol, são para ser visto e para não acontecer mais, temos que estar mais atentos. O Porto é uma grande equipe, são favoritos, mas estamos aqui para lutar pela taça.